Música O laço amarelo no peito simboliza a campanha mundial de prevenção ao suicídio. Falar sobre o assunto, quebrar tabus, está entre as formas de reduzir os índices de mortalidade. O Rio Grande do Sul vem realizando diversos encontros e seminários sobre o assunto. Durante o mês de setembro, as ações estão sendo intensificadas. Ele é um momento que a gente para para refletir, que vão ter mais seminários, mais capacitações. Mas o foco dele é também que a gente possa, através dessa motivação, trabalhar o ano todo com essas questões. Então a gente tem feito vários eventos para dar conta disso, para que os profissionais lá no dia a dia, na ponta, sejam eles a Secretaria da Saúde, Educação, Assistência Social, o pessoal da Segurança, enfim. Toda a sociedade, como um todo, possa estar bem informado para fazer o seu trabalho com qualidade. A psicóloga Cláudia Vainem Cruz alerta sobre outras formas de prevenção ao suicídio. As ações universais, elas visam levar esclarecimento para a população, permitir que se fale sobre o tema que ainda é tabu, desmistificar, soltar palavras sobre esse assunto que é muito guardado, que as pessoas têm medo de falar. Um outro nível são ações que a gente vai direcionar para os grupos de vulnerabilidade. Então pessoas que podem estar com vulnerabilidade para o suicídio. E as ações específicas, nós já vamos agir com uma linha de cuidado para as pessoas que têm, então, algum comportamento, alguma forma de manifestação do espectro do comportamento do suicídio. O Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio capacita os profissionais da saúde para a prevenção e busca conscientizar a sociedade sobre o tema. Entre a programação para setembro, também está um encontro que visa sensibilizar os jornalistas sobre o tema. Identificar e valorizar adequadamente esse tipo de sofrimento é muito importante. Todos nós podemos fazer e sempre vai ajudar. Ouvir e se abrir para ouvir as pessoas e compartilhar do sofrimento delas já é um primeiro passo muito importante. Tão importante quanto a rede de saúde se organizar para oferecer o tratamento adequado para aqueles casos que assim necessitem.